O terceiro encontro latino-americano das redes livres, pela primeira vez acontecendo aqui no Brasil. Uma das pessoas que está participando aqui é o grande idealizador desse encontro aqui no Brasil e no 12º PISB, que é o Rodrigo Troiano, daqui de Porto Alegre, da SL Merge. Então é um prazer ter todos aqui. Eu vou apresentar rapidamente cada um e eles vão falar um pouquinho mais sobre o trabalho deles e sobre o trabalho que eles fizeram aqui, que foi um conjunto, foi uma trilha da programação do PISB só sobre o encontro. Já tiveram diversas palestras, diversas oficinas. A gente, que é aqui na nossa direita, o BAM, que é do grupo Buenos Aires Libres, ele que é lá da Argentina, Jonathan, que é do Cazares Libres, também da Argentina, Barba Negra, Uruguaia, do grupo Montevideo Libre, Eduardo Roma, do grupo Bogotá Neste, ele é aquele que é colombiano, Hector Capuciello, do grupo Anilio Sur e também do Video Trânsito Local e a Electra, que é da Alemanha, dos grupos que ela participa, é o OpenMesh. Então agora eu vou abrir para cada um se apresentar e falar um pouco do seu trabalho e das atividades que fizeram aqui no PISB. Boa tarde, meu nome é Banfi, estou no tema das Redes Libres, desde que se fundou no 97, o que agora é o Conoceres Libres. Colaborei de alguma maneira durante um monte de tempo, agora estamos apresentando o tema junto com outros companheiros das Redes Libres e explicamos um pouco do que foi a experiência nesses mais de 10 anos, tratando de formar uma Redes Libres e como difundirla entre os nossos espaços. Bom, eu sou Jonathan García, de Cazares Libres. Um pouco foi contar a experiência que estamos inicializando com a Redes Libres, baseado em uma charla que vinieron a dar um foro de segurança de Cazares, e falaram sobre o Conoceres Libres e nos gostou da ideia, e daí foi o começo da nossa Redes, e foi um pouco contar e compartilhar experiências e vir a aprender mais que nada sobre todo o que é a Redes Libres. Boa tarde, eu sou a Banha Negra, da Unidade Libres, e vinimos ao PIS junto com o meu amigo Santiago de Cacuarendor, da Redes Libres de Cunchará, e estamos aqui para contar um pouco como estão gestionando-se já as Redes Libres em Uruguai, e a formar os estudos em comum junto com os companheiros da América e com o Ex-Pers que vivemos com o Ex-Pers. Boa tarde. Boa tarde, su存ة de Colômbia. A Sports é oным do projeto da Cacuarendorlight, e vamos após vêmожно estar a aprender os presos com o encontro libe. Para colômbia, vamos falar um pouco de onde venimos, como faz isso, como faz isso, em trabalhar, vários projetos de crescimento colômbia, realmente este é o terceiro, que é o segundo e qual dá um parte, Obrigado. 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 Meu nome é Electro, eu não falo espanhol, mas portuguesa. Eu entendo apenas bits e peças. Eu sou de Berlim, Alemanha, e eu sou envolvido na Pfeiffer Network, que foi um dos primeiros Meshnetworks, open-source Meshnetworks, e eu estou trabalhando no desenvolvimento de Meshwara e protocolos. É um prazer estar aqui, e eu gosto muito do manifesto que esses caras da América Latina estão começando. Ela está falando que ela é senhora de Berlim, ela é alemã, e que ela está envolvida, ela está envolvida com a primeira rede Mesh, que é chamada a rede de nome Freifon. 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 E ela está envolvida com o projeto Mesh, e ela veio aqui e adorou muito a ideia do manifesto e tudo mais. Então, eu acho que a gente falou do ponto do manifesto aí, eu queria... Ah, o Rodrigo foi lá, né? Falta só de se apresentar, né? Desculpa aí, desculpa aí. Desculpa aí, desculpa aí. Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria... Rodrigo também está se apresentando aqui. A gente tem uma entrevista feita com ele no começo do ano, que explica muito o conceito das redes livres e de rede Mesh. Então, no nosso link, quando a gente publicar isso, a gente vai estar citando essa primeira entrevista, a gente vai conseguir dar uma... Uma primeira abordagem ao conceito de rede Mesh. Perfeito, Daniel. Obrigado. Realmente, acho que agora... Bom, sem palavras, o que eu quero dizer, o quanto me alegra estar com o pessoal aqui, o quanto me alegra estar recebendo a terceira jornada, o terceiro encontro de redes livres aqui no FIES, aqui no Brasil. Está junto com o pessoal, está discutindo, está filosofando, está estudando, está trabalhando a técnica. Temos a nossa comunidade eletra, temos nossos amigos, assim... Bom, enfim... Eu acho que o importante nesse momento, além de dizer que a gente está pelo grupo de pesquisa SN Mesh, e com todo apoio da Associação Santelibre e do RISM, é que nós estamos buscando um acordo comum entre todas as redes, onde a gente vai estar compartilhando e continuando a compartilhar ideias e buscando sempre produzir algo pelas redes. Acho que o Manifesto tem a ideia disso. Sim. Acho que agora a gente poderia falar um pouco mais especificamente sobre o Manifesto. Eu acho que também, para facilitar para os nossos ouvintes, eu queria que você, então, explicasse em português alguns pontos. O Manifesto já havia sendo trabalhado, né? Como vocês diziam, ele já havia sendo trabalhado aqui. Ele foi feito um pouco mais... Ele foi mais, assim, formalizado. Então, eu queria saber, assim, como que... Se ele já está online, se está com previsão, se ele ainda está sob revisão. De qualquer forma, os detalhes sobre o Manifesto em si. Então, a ideia do Manifesto nasce na segunda jornada, no nosso segundo encontro, que acontece em Uruguai. E a gente chega a uma conclusão que nós estamos em um documento que expressa nossas ideias. A ciência tem muitas questões idiomáticas, assim, é o grande conceito que estamos buscando. O que que a gente chega nessa conclusão? Esse é um trabalho que não se faz em um dia ou em dois. Esse é um trabalho que a gente vem tendo ao longo do tempo. E muitos vêm conversando lá na nossa lista de redes livres, que é... Tem redes livres.altermund.net, acredito. Fazendo de qualquer pessoa. Mas a ideia é... Esse trabalho foi feito durante os últimos três meses ontem. Ele plantou três meses de vida, discussão sobre o Manifesto. E assim como foi conversado sobre várias coisas, ele vai continuar em crescimento. Porque, como nós sabemos, as redes se movimentam, né? Essa ideia é orgânica, essa ideia procurando os conceitos orgânicos. Os pontos atuais e os principais que vem ao Manifesto. A questão do... O que é uma rede livre? Quais são as estratégias e ações que a gente vai realizar? Quais são os conceitos que a gente vai buscar? E, a partir disso, a gente vai entrar em alguns alinhamentos técnicos e algumas questões de licenciamento. O principal em si que a gente está buscando por aqui é a questão de definir qual é a nossa ideia comum e como a gente vai manifestar isso aos outros. Sim. Rodrigo, continuando aí a pergunta... Eu queria primeiro saber se alguém tem... Queria comentar alguma coisa mais sobre o Manifesto, alguma coisa que vocês acham especial desse encontro, desse Manifesto ter acontecido. Se alguém tem algum comentário, assim, sobre alguma especificidade dele e sobre a importância dele. Eu também. Bom, na verdade, pensar em alguma especificidade que seja mais importante que outras é difícil, né? Mas há vários pontos que são importantes, que são centrais. Eu penso que o mais importante no Manifesto é que está muito presente a ideia da cultura livre. Está muito presente a ideia de que o fundamental nas redes livres é poder compartilhar, e poder compartilhar em um marco de liberdade. Eu acho que essa é a grande ideia da força que dá forma ao Manifesto. Toda a reflexão gira em torno a aquele... Você queria saber se nós podemos acessar esse Manifesto? Se ele já está online e quando estará online onde ele poderá ser acessado? A gente está com o domínio redeslibres.org, que aponta para o domínio original, que é redeslibres.org. Então, nossos ouvintes de língua espanhola ou portuguesa podem usar a sua própria língua e irão acabar no mesmo lugar. Até então, a gente tem trabalhado a temática dos nossos encontros aí. Mas acredito que assim que esse primeiro work in progress se estabilizar, eu creio que acho que já estamos falando assim, a gente começa, a gente vai divulgar ele por ali. Só acho que antes de finalizar e a gente falar um pouco sobre o tour e próximos encontros, eu queria... Antes de finalizar e falar sobre os futuros e próximos encontros, eu queria que o Rodrigo, especificamente, que foi o grande agitador desse encontro, que ele falasse um pouco sobre as atividades... De forma geral, as atividades que aconteceram aqui. Qual é o impacto que você vê das atividades pro físico? Bom, a questão das atividades, depois acho que seria interessante até o pessoal falar um pouco sobre isso, foi o quê? Quando a gente vê um fórum de software livre e a gente sabe que o fórum de software livre, por característica de fórum, tende a abarcar outros movimentos de liberdade, seja robótica, seja cultura, seja o ecossistema da liberdade, nossas redes livres são normalmente baseadas por software livre, a gente pensou no seguinte, por que não trazer, para dentro do físico, do físico ser comum, apadrinhar o evento das redes livres? A gente vê essa oportunidade e acredita que isso vai ter um impacto nas pessoas que estão acompanhando, que foram a ver nossas palestras, que foram acompanhar nossos casos, que foram presenciar nosso auxílio. Então, o impacto que eu tinha ativado, que eu acredito que aconteceu, era para divulgação e promoção das redes, mostrar que estamos aqui, que estamos organizados, que estamos trabalhando, que existimos e sim, vamos continuar nossa busca pela liberdade de conexões, pela liberdade das redes. E o manifesto, eu acho que é o resultado mais concreto de tudo, né? Perfeito, Daniel. Eu acho que o manifesto nasce com esse objetivo, continua sendo criado e desenvolvido com esse objetivo. Quando a gente tem bastante claro, a gente não vai conseguir parar de fazer ele, porque a cada momento que há alguma nova barreira, há alguma nova questão que a gente venha a negar. A questão que a gente começa, o manifesto é bem importante, a gente chega à questão de que, dado o estado atual das conexões e interconexões com a internet, que é principalmente operada e controlada pelo nível mundial por um pequeno número de corporações, que tem como interesse principal econômico, e considerando as implicações que isso tem no curso, que a gente está tomando muito desenvolvimento das redes. Nós, membros e ativistas das redes livres, vamos defender alguns pontos. Eu acredito que isso é uma cristalização de uma gama de ideias que todos nós temos juntos, todos nós, embora com várias diferenças idiomáticas, estamos em comum e em pleno acordo. Isso é o nosso tratamento para mostrar que sim, existimos e aqui estamos e é isso que pensamos. É isso. O Eduardo, você tem que comentar alguma coisa? Sim. Eu queria agregar um ponto importante, que é o futuro da rede. Eu queria perguntar para vocês entenderem. Eu queria agregar que as quartas normais das redes livres, a qual estamos tornando o país. As quartas, vamos fazer todo o possível para levar as jornadas a Colombia. Queremos que, ao menos muito grande, deixar o grupo nos acompanhe. A ideia geral não é simplesmente dar as experiências, mas também, é difundir as redes livres. Então, queremos que cada um dos que tenhamos a experiência, não a nós, porque nós temos que escutar muitas vezes, mas que nós escutarmos a gente que se entenda para a gente de Colombia. Então, vamos com esse objetivo. Esperamos que nos acompanhemos, então, que podem estar todos vocês em Colombia. Ah, sim. Então, o plano do quarto encontro é na Colômbia? É da Líaz, sim. E não tem data? Não. Mas para lá não. Vamos trabalhar pertinente para que a gente tenha feito o máximo possível, e não preparar tudo. Mas esse é sempre um ano, aproximadamente. Obrigado. Eu acho que... Bom, eu queria adicionar que o primeiro encontro foi na Argentina, depois nos juntamos em Uruguai, agora no Brasil. Como dizia Holman, a ideia é que o próximo seja na Colômbia, e depois outro país, e outro país, e outro país. E sempre que... Porque queremos que se funda toda Latinoamérica, e que creamos um grande equilíbrio latinoamericano. Sim, sim. Essa é a lei dele. A Alemanha, nós estamos trabalhando para o Brasil. Ah, claro. Agora estamos vendo como vamos a fazer para que as redes libres que estão operando em cada um dos países, podamos interconectá-las e ter um grande anillo de redes libres. Sim, sim. E compartilhar serviços, compartilhar o conteúdo, e fazer que isso apresenta mais. É, essa é uma parte que é crucial, né? A conexão entre as redes independentes, né? Sim. Sim, eu queria agregar que este evento que fazemos, na formada dos direcionários dos redes libres, sirve para essas duas coisas que estamos comentando justamente. Para dar-lhe a difusión, onde se realiza a localidade pessoal, e também para trocar em comum com a companhia do Brasil. Então, isso é uma sensação das duas coisas que estamos comentando justamente. Sim. Legal. Eu acho que a gente está com o nosso tempo esgotando. Queria saber se vocês têm alguma consideração final para falar, se alguém tem uma consideração final para falar, se todos quiserem. O espaço está aí. Por favor, o... O que é isso? O Ziz, o Ziz, o Ziz Alejandro, que também é um participante daqui. Ele não foi apresentado, mas ele estava aqui fazendo os vídeos, né? Tem algo a apresentar. Também são parte do Buenos Aires do Brasil. Sim. Estive na primeira jornada, não estive na segunda. Estive na terceira, mas estão nas portas. O importante é que hoje, os que estamos aqui presentes, e amanhã nos vamos sentar em outros, o movimento siga crescendo. E creemos que, para alterar cultura livre, é necessário o software livre. Para ter o software livre, é necessário o cargo livre. E para ter o trabalho livre. Apesar de também, complementá-lo com redes livres. É necessário garantizar em todas as formas, e por todos, e para todos. Sim. Eu, por exemplo, acompanho o Rodrigo e o Vinícius há muitos anos, a arte do Porto Alegre fazendo, e agora essa conexão, né? Ou seja, as redes mesmas se conectando, se concretizando, né? Então, eu queria parabenizar vocês pelo encontro e, infelizmente, eu não pude participar mais ativamente, né? Mas é que o Papo Alegre já, inclusive, me coloquei à disposição do Capo, com o Rodrigo, a participar do que eu puder agregar a esta rede. Bom, antes de terminar, me gostaria de contar um pouco sobre o projeto que também que eu quero apresentar, que não se trata precisamente de uma rede livre, mas de um servidor livre para redes sociais que estão criadas por outros servidores. Ou seja, podemos dizer que é uma rede livre de servidores. E se chama Anillo Sur, e quero convidar a todos a participar, porque é um espaço aberto para que distintos colectivos podam unir a este espaço e compartilhar experiências, e, bom, está na reunião aberta, espero treinar um parlamento. E qual é a gente, nesta? em caringão a discussão. E quer James Poe eu não sei cois distantes. Todos queremos imitar os, se estão escutando e entendendo mais ou menos, e se desinteressa um pouco o tema, não sei onde está, mas invitar-nos a participar dos que conhecemos nós, de criá-los, para conectar-nos entre todos. Acho que esse é um bom mensagem de todos aqui, invitar-nos a que se interessem, se se animam, participem, criando alguma coisa, não é? Obrigado. Obrigado, então. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. O Rodrigo, que inclusive está participando muito ativamente da produção no fórum, já saiu, mas queria agradecer muito a ele também por essa organização. Então, muito obrigado a todos, foi um prazer falar com vocês. Obrigado mesmo. Te agradeço. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Electra. Desculpa por não ter traduzido todo o tempo. Estou ficando melhor em entender o que você disse. Oh, sim. Eu acredito que no próximo ano você estará entendendo o nosso português e o espanhol. Eu entendo um pouco o espanhol, mas se você tem uma conversação no português, não, não, não. É só um tempo, né? Ok, mas você está interessado em Mesh Writing Protocols. Vá para open-mesh.net. Ela está falando que se a gente está interessado em nossas políticas ao redor das redes Mesh, a gente tem que visitar open-mesh.net. Ok. Ponto net. Ponto net. Então, www.open-mesh.net. É certo. Valeu, obrigada a todos. Ok, nós estamos nisso. Vai para cima. Obrigado, obrigada. Obrigado. Desculpa pelo embruzido. Ah, eu também. Eu quero tirar uma foto de todos vocês. Eu sou um grande fã de vocês. Você está trabalhando. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.